Música Música Broder orte 1 Rima show Mira com olhos na cara Hós escondes mas caga boy Roda quando é boom Borgas hoje tem prazo Tem atitudes S e o spot Treto vos prega fundo Broder orte 1 Rima show Mira com olhos na cara Hós escondes mas caga boy Roda quando é boom Borgas hoje tem prazo Tem atitudes S e o spot Pobrezo numa vida que não ata nem desata Desde sempre pasa, vaca rende vaca Queres o início da história e não me lembro, caga Depende da memória, são coisas que o tempo estraga Não entendo nada, fiquei dentro de tempos cada 20 anos aqui e parece a mesma temporada Desentrada tenho o hito pendurada Mas na colvão em cana é como muita gente acaba Babilón vem e acende a brasa Em altas como se vencesse a taça Sempre a fazer fumaça, é neste momento asta Mas vais fazer o que se não tens quem sustenta a casa? Casa então tu Cala a boca e sente a faixa, suspenda a fala e mantente atenta a marcha Já nem consigo ver mas chegou o meu caminho sempre Ah, isto é hortem 1 como putas e vinho verde Qualquer sexta pode ser sexta-feira 13 com os meus boots Entro no base e a banco ao fundo perto da janela E fico atento ao que se passa Caminho a longo destas ruelas até casa, boy, sento o cheiro disto Corresores têm distintivo e ainda bem porque eu nem os ia distinguir Está cada vez mais difícil diferenciar os bandidos O vírus toma conta da matriz boy e a minha da matriz diz que só há dois tipos de tipos Os que pagam almoços fixos e os que são comidos Isto aqui não há almoços grátis E eu não alcanço das como picas e fico assim crazy Mas eu saio comigo o tempo está a acabar Eu ouço um tic tac nos ouvidos A arte a cidade faz macacos para torná-los robôs e metem nojo São porcos show de sexta-feira à noite hoje Broder é hortem 1, rima show, mira com olhos na cara O que escondes, mas caga, boy, rola quando é fumo Corresores têm em casa de atitudes S e o spot, dreadfuls, brega fumo Broder é hortem 1, rima show, mira com olhos na cara O que escondes, mas caga, boy, rola quando é fumo Corresores têm em casa de atitudes S e o spot, dreadfuls, brega fumo Corresores têm em casa de atitudes 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 Corres têm em casa de atitudes